Salve, salve corredores! E aí, tudo bem? Vamos que vamos hoje, nós vamos fazer esse trajetão do dia 12 de dezembro. Vamos fazer o trajeto da prova de 5 km e se você vai participar dessa prova, é muito interessante que você assista esse vídeo. Fica comigo, já se inscreve no canal, ativa as notificações, tamo junto, bora fazer essa rodagem. Se liga aí, valeu! Fica comigo, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Estamos de volta aí, como quase toda prova que acontece aqui em Itapeva, a largada será aqui na Praça de Eventos, aqui em cima aqui. Se você está vindo da região, é só colocar aí no teu GPS, Praça de Eventos, Zico Campolim. Vai dar certinho aqui e aí é só vir para correr. É verdade. A largada vai ser às 8 horas e o pórtico provavelmente esteja nesta parte da Praça de Eventos, onde daremos a largada agora e vou mostrar o trajeto para vocês. Se liga aí, já se inscreve no canal. Você não é inscrito ainda, eu vou pedir mais uma vez, porque às vezes o pessoal esquece de se inscrever e nós temos uma meta aí para esse ano. E estamos quase lá, ajuda esse canalzinho a crescer. Valeu! Vamos lá dar a largada agora e correr, mostrar o trajeto para vocês. Agora são 6h21 da tarde, 18h21 e vamos lá para a largada. Provavelmente a largada, provavelmente a largada seja aqui, mais ali na frente, provavelmente. E o trajeto dá exatamente aí 5km. Pode passar um pouquinho aí, pelo que eu medi. Mas vamos lá, vamos rodar agora para vocês conhecerem um pouquinho o trajeto. Lembrando que o trajeto sai em uma leve descida, você vai até a loja 100 em uma leve descida, depois você volta subindo pouca coisa. O que você desceu, você vai subir, faz uma curva ali e volta pela mão contrária, pela mão correta do carro. Então, é isso que a gente está imaginando pelo desenho do trajeto lá. Vamos ver no dia, mas provavelmente o trajeto será esse. Então, se liga aí que agora é a hora da rodagem para vocês conhecerem o trajeto. E bora lá! Sem mais delongas, partiu correr. Vamos lá, hoje meio travadão. Ontem fiz um ritmado de 10km. E hoje, nem era para estar rodando, mas vamos lá fazer esse conteúdo aí para vocês, para vocês acompanharem como que vai ser a corrida. Logo que a gente sai aqui, bom tomar cuidado, porque aqui acostuma afunilar bastante os corredores. Uma curva bem fechadinha e aí é seguir caminho. Eu costumo aí, onde tem bastante curva, como vai ser essa prova, fazer bastante tangência. Então, aquela fechadinha de curva, já sai lá fazendo uma reta para a próxima curva, para ganhar ali alguns segundos. Evitar, né? Evitar não, não cortar caminho. Uma prova que pode, pode não. Pode ter pessoas que cortem o caminho. Não pode cortar na prova. Mas, é respeitar e atender aí. Como já teve eventos aqui em Itapeva, que a galera cortou o caminho e entrou na praça de eventos ali. E aí, em vez de fazer a segunda volta, batendo aí o tempo recorde da prova. E depois complicou a situação. Não é aqui que eu falo que é a volta. Olha. 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 Bora dar aquela acelerada na câmera só, porque eu estou devagar. Fechou um quilômetro aqui, ó, na curvinha da Della Via. E aí, nós temos uma leve subidinha. Aí, vai descer novamente para subir o parque linear. Então, é... Parque linear é onde o bicho vai pegar. Vamos lá. Chegando aqui no origami, você vai fazer o contorno e subir por volta de um quilômetro e duzentos, mais ou menos. Aqui, deu um e meio. Quando chegar lá em cima, vou falar para vocês aí qual a distância que deu, tá? Aí, é subidinha mesmo. E aí, é subidinha mesmo. E aí, é subidinha mesmo. E aí, é subidinha mesmo. Quando chegar aqui em cima, o ponto mais alto da prova vocês vão ver aí na altimetria começar a descer deu um 260 de subida subida mesmo vocês vão ver aí na na altimetria vou colocar aqui embaixo aonde começa e aonde termina essa elevação e aí vai começar a descer eu pretendo subir pela pista pela estando interditada na subida pela pista depois na descida corre na calçada aqui um pouco faz a tangência ali onde o carro tá indo para fazer uma reta e é isso galera aqui tem que soltar a perna já uma galera boa de descida que vem correr a prova aí foi tudo nessa subida na descida sempre tem então quando chegar ali na praça de eventos bem na curva dela em cima vamos estar ali com quatro quilômetros então o quilômetro final vai ter incentivo da praça de eventos acho que vai somar muito isso para o psicológico então é como a gente sempre fala fazer aquilo que tá treinado mas essa decidir aqui que aproveitar soltar a perna já recuperar também que o final da prova ali vai ser um pouco puxado último quilômetro é o meu ponto de vista tô abrindo aqui um pouco da estratégia que eu estou imaginando para a prova é isso acontecer agora nós vamos tudo bem aí vamos entrar aqui sentido praça de eventos novamente ali ó a 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 e você vai me perguntar mas corta por cima da grama olha galera as últimas provas que teve eu não fiz da última a última da resp e não fiz nesse trajeto nos outros trajetos a galera corta ali por onde eu cortei e tá quando tem aquele pedacinho então o cara jogando a real o cara se prepara aí ver por onde a galera tá indo se todo mundo fez a tangência da curva você também deve fazer a tangência se todo mundo tá cortando não é que você vai querer não é que você pode ser o politicamente correto mas na danada ali a uns oito metros e isso faz diferença então é ir pra cima fazer o trajeto aqui estamos com quatro quilômetros ali na esquina e agora que vem uma subidinha ó não é nada assustadora a subida mas é no quilômetro quatro então você já puxou já deu um gás já fez já fez tudo já tá só pela misericórdia como a galera diz já tá chamando jesus e genésio já o espírito saindo do corpo então é qualquer subidinha aí já dá uma judiada e aí nós vamos pegar uma descida forte curta mas forte aqui ó é curtinho deve ter uns 50 metros é aquela subida que não dá pra você soltar muita perna eu pelo menos não consigo é bate muito às vezes o preço não é ó não vale a pena pagar o preço e aí você volta a subir de novo ó uma leve subida para a última pegada de subida agora vem a última vez não acabou vamos lá mostrar pra vocês essa aqui vai ser fera aquele cardinho que você tem sabe último vamos lá dá uma puxada aqui ó vamos lá pá ó burrinho você tava na rua paralela volta para a rua de cima você vai encontrar a galera que tá vindo da praça de eventos onde você já passou e aí é voltar para a praça de eventos aqui se tiver energia é onde tem que arrepiar nessa volta você vai ter duas motivação que vai ser massa eu vou usar como motivação a galera que tá vindo que vai estar dando aquele incentivo que vai estar dando aquele incentivo para quem tá voltando já e a galera que vai estar aqui na praça de eventos na grade assistindo a disputa da galera então aí vai fazer uma curva novamente aqui vamos lá uma aqui faz uma curvinha e aí entra pra praça de eventos pra finalizar aonde a gente largou então nós vamos ter uma volta aqui de aproximadamente 300 metros na praça de eventos e isso aqui vai ser uma puta energia toda a galera e aí incentivando gritando dando força falando vai pega pega tá chegando vai pegar e aí aquela baita energia aplauso grito espero né ou vai e e e massa pra caramba né quem tiver aí na torcida agita incentiva mesmo que não conheça esse massa locutor gritando e aí vai fechar os cinco quilômetros e o meu já fechou cinco quilômetros e pode ser que algum pedacinho aí não entre na prova mas a grande maioria é isso é chegando aqui no pórtico é onde a gente largou pegar o local exato onde a gente largou aqui ó aqui cinco quilômetros e 5 quilômetros e 180 metros largado a finalizado mas já volta aí pra fazer uma resenha final é isso aí galera pra fechar o vídeo vamos fazer aquela resenha aí então ó aqui Itapeva essa prova eu acredito que ela vai ser um pouco mais técnica do que a prova que foi lá em Itararé eu corri a última agora que teve corrida do CAF uma prova espetacular muito bem organizada e aí lá nós largávamos descíamos e fazia uma curva fazia uma tinha uma subidinha e depois pegava aí por volta de um quilômetro e duzentos de um uma reta com uma elevação é razoável pra quem participou desta prova lá tem uma referência aqui na cidade aqui a prova nossa ele vai subir um quilômetro duzentos e poucos que eu falei não me recordo agora quilômetro duzentos e setenta se eu não me engano ela vai subir e ela é bem mais forte que a de lá eu creio que aqui seja uma prova mais técnica porque aqui vai ter várias curvas né vai ter que ficar fazendo um zigue-zague vira a rua corta a rua e isso daí desgasta bastante sobe calçada desce calçada é não vai ter o paralelepípedo de Itararé né é vai ser basicamente asfalto né asfalto ou cimentado quem resolver correr na calçada ali na ciclofaixa então é mas lá em Itararé quando terminou essa subida aí de um quilômetro duzentos mais ou menos a gente já fez umas curvas ali e já caiu descendo até o pórtico então a gente pegou uma reta ali que você enxergar o pórtico lá embaixo né aqui a hora que você chega na praça de eventos você desceu é chega na praça de eventos você vai subir de novo e aí você desce uma a diferença de um quarteirão né pra você passar do quarteirão de cima para o de baixo você desceu aí você já pega uma leve subidinha novamente e depois uma subida mesmo podemos considerar uma subida que é da rua paralela da rua de baixo para a rua de cima você sobe e aí termina em descida né fazendo a volta na praça de eventos uma leve subidinha no final né onde vai dar o sprint aí em subida né o sprint aí final dos duzentos metros aí pega uma elevação então é uma prova bastante técnica é dá uma analisada aí no percurso que eu passei que a gente correu você pode avaliar vou deixar aqui o meu estrava também no link abaixo do vídeo vou deixar meu estrava e desse treino que eu fiz hoje então você entra lá no estrava faz sua avaliação aí faz sua comparação com a prova de Itararé é uma referência eu acho que aqui é uma prova mais pesada mais puxada que a prova de Itararé vai requerer uma estratégia um pouquinho melhor não dá para sair a toda ali soltar muita perna na largada vai sentindo a subida e quando chegar na praça de eventos vai estar já no bico do corpo tá então galera bora isso aí se inscreve no canal manda o vídeo lá no grupo de corrida grupo da família fala ajuda o amigo aí o Andrews lá tá fazendo o canal e fazendo aí os vídeos para o canal ajuda a gente e a Vanzona tá aqui ó hoje trabalhei nela tarde é sabadão hoje então trabalhei nela aí depois da uma tá aqui a Vanzona hoje fixei um banco nela ali banco do Nicolas que fica atrás né e para isso eu tive que descer o tanque fiz tudo tudo sozinho lá o Nicolas me ajudou a apertar os parafusos coisa mais nós mesmo né então é aquela aquele motorhome artesanal depois vou fazer um vídeo para vocês aí tô devendo esse vídeo do motorhome como que está mas eu queria dar uma boa avançada nele para fazer mostrar para vocês aí se Deus quiser na prova do dia 12 vou estar com ele ali quem quiser conhecer também vai lá conhecer o nosso nosso motorhome para curtir e viajar valeu se inscreve no canal até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí